Olá, eu sou a Jaque, e você está no Loucamente K-Popper. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para os amigos. Para quem achou que não ia ter quadro novo, pois é, estou aqui e nós temos um novo quadro para inaugurar. Esse quadro se chama Abra Sua Mente. E como o próprio nome diz, é um quadro para a gente abrir nossa mente, expandir nossos horizontes e conhecer um pouco além do K-Pop. Então é um quadro onde faremos reacts de grupos de diversas partes do mundo. Sim, esse quadro foi inspirado por um grupo que nós tivemos aqui recentemente, né? De Filipinas, sim, estou falando de SB... SB19. Eu não sei se eu falei certo, sorry. Bom, antes da gente começar, eu tenho um pequeno resuminho sobre os meninos do SB19. Desculpa pela pronúncia, gente, eu realmente sou péssima com pronúncias, então não me julguem. Se eu estiver errando o nome, a pronúncia do nome aqui dos meninos ou do grupo, me perdoem desde já. Bom, o SB19, eles são o primeiro grupo filipino formado por uma empresa, formado e gerenciado por uma empresa coreana. Eles são formados por cinco membros e tiveram sua estreia em 26 de outubro de 2018. Os cinco membros são Pablo, que se não me falha a memória, ele é o líder, né? O Josh, Ken, Steele e o Justin, que, aliás, eu já decorei quem é quem. Agora que já está todo mundo devidamente apresentado, vamos começar, né? E nada melhor para inaugurar o quadro do que começar com a música de debut deles. Vamos lá! E vai! Ok, aparentemente foi um término. Parece um drama. Um drama. 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 Eu gostei da música, gente. E olha que eu não sou fã de música calma, mas olha... Eu gostei bastante. Segundo minhas fontes, esse é o single de debut. Me corrigem se estiver errado, porque pelas minhas pesquisas foi o que disse. Olha que bonitinha! Olha que bonitinha! Olha que bonitinha! É muito diferente da primeira música que eu ouvi deles. É uma vibe completamente diferente da outra música, no caso. Eu gostei disso. Mas eu gostei disso. Parece que eu estou assistindo a um drama. Olha essas vozes, gente. Tadinho. 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 Ok. Foi muito bonitinho esse MV, eu gostei muito disso, foi a música, as vozes, é bem reconfortante, tem uma vibe bem calma, tranquila, que é muito gostosa. Eu gostei bastante disso e olha que eu não sou o tipo de pessoa que gosta muito de músicas calmas, mas essa aqui realmente foi muito interessante pra mim, eu gostei muito disso. Parecia que eu estava assistindo realmente a um drama e eu que sou uma viciada em dramas, adoro assistir dramas, foi incrível esse MV, essa música, eu gostei bastante disso, foi muito bom. Ai, foi bem relaxante. Segundo as minhas pesquisas, essa era a música de The Boots e segundo as minhas pesquisas, esse é o MV. Me corrija se estiver errado, aí se estiver errado, deixa o link pra mim de qual que é a real, porque eu fiquei meio, será que é? Fiquei meio assim, meio indecisa se era ou não era, fiquei um pouco confusa. Mas, no geral, eu realmente gostei muito dessa música, eu gostei do MV, achei muito bonito e bem reconfortante. Esse daqui é a Live Performance, algo assim. Vocês me mandaram até o link pra eu reagir a esse em específico. Então, eu estou bem curiosa sobre o que vai vir nisso. Então, vamos lá. E vai. Já começa bem animado. E aí Eles estão tão elegantes. Eles estão tão elegantes. Ai, essa música é incrível. Gente. Nossa, mas me deu até arrepio. Gente. Eu adorei a coreografia deles também. Eu adorei a coreografia deles também. Gente, isso tá incrível. Eu não sei dizer qual é a minha voz preferida. Acho que vocês já ouvem o deles é aceitível. Eu não sei dizer qual é a minha voz preferida. Eu não sei dizer qual é a minha voz preferida. Não sei dizer qual é a minha voz preferida. Calma Eu amei isso Foi muito bom Essa vibe dessa música Ela é bem animada, bem agitada E eu gostei bastante a voz dele É muito boa Não tem críticas Pra variar, né? Não tem críticas Meu Deus, eu gostei bastante disso Deve ser bem animado pra estar em um show deles Eu gostei dessa música Ela grudou na minha cabeça já Acho que vai ser aquele tipo de música Sabe que gruda e não solta mais? É basicamente isso Mas eu gostei bastante Eu não consegui reconhecer Quem era quem assim Na distância, porque assim Minha vista também não é lá muito boa Mas em fotos Eu até consigo reconhecer um pouco deles Mas É isso aí Bom Teve uma voz ali que me deixou até arrepiada Não vou mentir não É Mas foi muito bom Eu gostei muito dessa música deles Eu gostei bastante dessa vibe Eles foram animados, bem agitados E eu gostei bastante disso A coreografia deles Estava Ah, eu gostei bastante daquilo Bem sincronizado E O melhor O melhor Não tem o melhor Porque tudo no geral foi muito bom Mas Eu gostei bastante também Das roupas deles Estavam todos bem elegantes Eu gostei disso Cada um tava com uma cor diferente ali Gostei disso Chamou bastante minha atenção também Mas Principalmente as vozes As vozes, sem dúvida É o melhor de tudo Bom, gente Mas Então Por hoje é isso Ah, antes disso Antes de ir embora Antes de finalizar o vídeo Eu tenho que dizer Por favor Se vocês quiserem Reacts de algum outro grupo Fora do K-pop mesmo Deixem aqui nos comentários Que a gente faz o Reacts Porque agora esse quadro É exatamente pra isso Agora que o recado realmente foi dado Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a próxima E bye Bye